Tu gosta do verão? Mais ou menos, eu prefiro o inverno. Sim, eu gosto, eu prefiro o verão do que o inverno. Além de ser o coração do Rio Grande e terra de estudantes, Santa Maria também é conhecida por suas altas temperaturas durante o verão. Por causa da greve, os estudantes aqui da UFSM estão tendo aulas em janeiro e terão também em fevereiro. Mas o que será que o clima promete para esses meses? Esse ano, como a gente não tem nenhum fenômeno de grande escala, atuando como, por exemplo, El Ninho, que atua uns tempos atrás, ou Laninha, a gente está esperando um clima próximo do normal. Calor em janeiro, calor em fevereiro, chuvas dentro da média, nada muito forte, nada muitos dias com chuva seguida, mas aquela chuva forte do final do dia e deu um dia, dois dias no máximo. E calor, então a gente vai ter dias mais frescos por conta das passagens das frentes frias, então elas passam, refrescam um pouquinho, no que a frente passou, volta a esquentar. Segundo a meteorologista, as máximas vão ficar em torno dos 35 graus. E uma característica do verão em Santa Maria é que a queda de temperatura durante a noite deve ser baixa. Nesse ano eu tenho uma notícia para te dar, então, o verão vai ser de altas temperaturas. O que você acha disso? Horrível. Eu não gosto do calor. E como você faz para se proteger no verão? Ah, passo filtro solar, bebo bastante água, procuro não ficar muito tempo exposto ao sol. Eu tomo muita água, né, para não desidratar e também passo bastante protetor solar. Ah, eu uso roupas curtas, assim, e passo bastante protetor. O protetor solar, ele tem que ser usado como uma proteção a mais para a pessoa se expor ao sol, não como uma desculpa que a pessoa usa para poder ficar horas exposta ao sol. Essa é a grande questão. Não se pode entender o protetor solar como um escudo mágico, que aí a pessoa passou o protetor, ela pode ficar o dia inteiro no sol. Não. O protetor solar é para ser usado, para que a pessoa que tenha que fazer uma atividade exposta ao sol ou que vai ter alguns dias de lazer, possa usufruir um pouquinho mais dele. A grande exposição ao sol pode trazer malefícios para a saúde, como, por exemplo, o câncer de pele. Por isso, é necessário tomar alguns cuidados. A orientação básica. Primeiro, tomar bastante água, certo? Evitar a exposição solar e a atividade física nos horários de maior insolação, para evitar danos pela radiação ultravioleta, queimaduras solares e, em consequência disso, câncer de pele. O suor em si, a atividade física, ela pode, mantendo a pele úmida, predispor ao surgimento dessas micoses. Então, claro, há necessidade de fazer atividade física. Preferir horários em que a temperatura é mais agradável, que o sol está mais fraco, no início da manhã, no final da tarde. Música